Olá pessoal, estamos aqui no pesqueiro, aqui na lagoa Recanto dos Lagos, no lago 2 aqui, segundo menor, tá? E um pintadinho aqui pessoal. Aqui pela cavalinha Atléticos, 4.0, brincando com pintadinho, e o bichinho vai de novo. Show de bola, hein pessoal. Olha pessoal, recanto das aguas aqui, Guarulhos praticamente. Um pintadinho, já fez cantar o garrote algumas vezes, show de bola. Tá pesado pessoal. Não é grande, grande, mas tá valendo, né? Já tá valendo. E aí, vamos tirar. Olha gente, pesqueiro Recanto das Agoas, Recanto das Agoas, aqui perto de Guarulhos, é Guarulhos aqui né? Guarulhos, Guarulhos. Lago 2, aqui, lado do meio, onde tem pintado, tilápia, outros peixes demais aí. E brincando aqui com pintadinho na varinha turbo, 4.0, mas ó, show de bola pessoal. E aí, vamos trazer eles um pouquinho de prontos. Vamos trazer eles. Tá com bastante energia aí, né? Valente os peixes daqui em... Qual que é o seu nome? Junior. Junior. Bem valente o peixe aqui. Ah, saúde né? Porra. Veja lá. Posso deixar, Bruno. Talvez ficasse bem, senão... É que eu falei assim, ó, vou experimentar esse lago aqui só pra testar. Cheguei aqui, botei e já pegou, cara. Qual foi a isca? Falsicha. 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 Bem naquilo que tá tudo ali, ó. Tem aí quem tá de bala, tá vendo? Ó, por isso aqui. Deixa aí o seu cabelo. Esse jovem tem uma força muito boa, né? Marinho vergonho. E aí? Uma coaxaguara, pessoal. Tentadinho. vamos dar um sem farpa e vamos pegar ele show de bola resqueiro recanto das aguas aqui em Guarulhos pessoal um belo pintado e vai para a água ae foi embora Bruno obrigado pela força parabéns o Renato o pesqueiro show de bola saiu vários tambas hoje lá embaixo vim brincar aqui com a varinha turbo pintadinho show de bola pessoal valeu até mais